Galera, hoje temos em mão o fone da Pamu Slide 2, tá bom? Lançamento altíssima qualidade, tá bom? E hoje eu vou estar te contando tudo sobre esse maravilhoso produto Se realmente compensa você ter ele como seu fone principal Se ele entrega o que a galera vem falando aí, tá bom? Então me acompanha até o final desse vídeo Que eu garanto que você vai se surpreender com o que essa belezura aqui entrega, tá bom? Olá, hein? Pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Darlan Ferreira E hoje vamos falar sobre essa belezura que é o Pamu Slide 2, tá bom? Lembrando que eu já fiz o unboxing com tudo que vem na caixa dele, tá bom? Que está disponível no nosso Instagram Caso vocês ainda não sigam a gente, eu vou estar deixando o nosso perfil aqui na descrição, tá bom? Lembrando também que eu vou estar deixando o link do perfil da galera da PODMART Que foi eles que enviaram esse produto para a gente, tá bom? E lá no perfil dele vocês conseguem entrar em contato E também acompanhar mais postagem sobre este fone E aqui dentro da caixa, galera, você pode ter aqui Além do unboxing que a gente já tem no nosso Instagram Eu vou estar mostrando aqui para vocês o que vem dentro da caixa, tá bom? Eles te mandam aqui o seu carregador padrão tipo C, tá bom? E aqui também eles te mandam uma sacolinha Onde você consegue colocar a sua case, o seu fone Para evitar respingo d'águas e arranhão, tá bom? Eles também te mandam aqui as borrachinhas Que o meu já está aqui no fone Que é para você colocar a que mais se encaixa no seu ouvido, tá bom? Isso é o que vem dentro da caixa aí do Pamu Slide 2, tá bom? E aqui galera, como vocês podem ver É um fone muito bonito Tem uma altíssima qualidade Eu garanto que um fone desse aqui, galera Com essa faixa etária de preço Vocês não vão encontrar com as configurações que ele tem, tá bom? E para você acessar aqui os seus fones Basta só você deslizar para cima E você já tem acesso Olha que belezura E galera, esse fone ele conta com bastante tecnologia, tá bom? Redução de ruído Tanto para a música quanto para chamadas, tá bom? Ele tem uma bateria aí de 26 horas Você não vai se preocupar Não vai ter nenhum problema em questão de bateria, tá bom? Tem uma qualidade de som extraordinária, tá bom? E eu garanto que até aqueles instrumentos mais macho, mais suave Vocês vão conseguir ouvir com essa belezura, tá bom? E para você ter acesso aqui aos fones é muito simples Basta só você elevar ele para cima Que ele já abre com todos os fones E você consegue ter acesso Olha que belezura Realmente é muito lindo, tá bom? É um fone de altíssima qualidade E eu garanto que na faixa etária de preço que ele está, galera Vocês não vão conseguir ter o que esse fone promete, tá bom? Lembrando, galera, que ele tem baixa latência Cancelamento de ruído híbrido, tá bom? Tanto na opção de música Quando você estiver ali em uma ligação Colocou ele no ouvido Esquece o mundo lá fora, tá bom? Realmente é muito bom o seu cancelamento de ruído, tá bom? No ouvido ele se encaixa muito bem Por mais que ele envia todas as borrachinhas ali Padrões das orelhas Mas o que é que acontece? Ele tem um encaixe muito fácil Para quem faz academia realmente é muito bom Você não vai ter problema com aquele fone caindo do ouvido toda hora, tá bom? Ele é sensacional nesse quesito também, tá bom? A sua case ele entrega aqui 6 horas de bateria, tá? Tem esse LED aqui que demonstra basicamente o porcentual do carregamento da sua bateria Você coloca ele aqui conectado na energia Ele carrega automaticamente, tá bom? E após você usar o seu fone Coloca aqui novamente Ele volta a carregar, tá bom? Esse fone também tem compatibilidade com o aplicativo Onde você pode estar ativando algumas funções O único dele E ele conta com uma característica que realmente Eu só tenho visto nos fones da Pamu Exclusivo desse aqui que é o Slide 2, tá bom? Digamos que você esteja ali no seu ônibus, tá? Ou até mesmo no seu trem E alguma pessoa chega para te pedir informação, né? Se você usa aí um fone normal de outras marcas Você tira o celular ali do bolso e pausa a música, né? E aí você responde a pergunta daquela pessoa, né? Mas com o fone da Pamu você não vai fazer esse procedimento Automaticamente quando você tira ele do seu ouvido A música pausa, tá bom galera? Olha que função sensacional E quando você recoloca ele no seu ouvido A música volta a tocar normalmente Essa configuração você pode estar mudando também pelo aplicativo Que eu vou estar te mostrando daqui a pouquinho Como é que você faz isso, tá bom? Em questão de microfone Esse fone é sensacional, tá bom galera? Se você for fazer alguma ligação usando ele Ou até mesmo atender É muito bom Você vai conseguir falar e ouvir no mesmo tempo Sem nenhum problema, tá bom? Eu até confesso que ele pega bastante detalhe ali Em questão da ligação Quando você for falar E se você conseguir falar um pouco mais baixo Vai ser melhor para o seu parceiro Ou para a sua parceira que está do outro lado, tá bom? Senão vai sair bastante alto Em questão de bluetooth Ele conta com 5.2 Que é um dos mais atuais, tá bom? Não tem nenhuma perca em questão de pareamento Você não vê que a música se perde Ou que fica com travamento Ou que acontece com os outros fones Ele se encaixa muito bem Tem um pareamento muito legal E você consegue ouvir Numa distância bastante boa Fone muito bom E Capamu acertou em cheio Eu confesso que você vai curtir bastante Em ter ele como seu fone principal Tanto para você escutar música Como assistir série Principalmente quando você vai assistir série Galera, é excepcional Os detalhes ali da cena Você consegue pegar qualquer ruído ali Da série, do filme É muito bom, tá bom? Em questão também em jogos Eu recomendo em todos os quesitos Ele está disponível em três cores Eu vou estar deixando aí na tela Aparecendo para vocês Se eu não me engano É esse aqui O branco É um verde E um mais azulado Tá bom? Se você se interessou E quer adquirir esse produto Lembrando que a gente tem um cupom de desconto Está fixado aqui no primeiro comentário E também na descrição Onde você vai adquirir Essa belezura aqui Galera Olha que fone lindo Com altíssima qualidade Diferenciado Tá bom? Olha que que isso galera Sensacional Pela Um desconto muito bom Usando o nosso cupom Tá bom? Link aqui na descrição E agora eu vou estar mostrando para vocês O aplicativo dele Tá bom? Onde vocês podem estar apareando E ativando algumas opções E até mesmo desativando Tá bom? Bom galera O aplicativo é muito simples E para poupar o tempo de vocês Vou estar deixando o link Para downloads aqui na descrição Tá bom? E para você acessar o app Você vai precisar fazer uma conta Tá bom? Ou entrar com a conta já existente Você pode estar criando uma conta Aqui com o número do seu celular Ou está entrando com a conta Do seu Face Ou do seu Google Tá? Eu vou estar entrando aqui Com a conta do meu Facebook E já volto aí para vocês E após você fazer o login Com a sua conta Você é levado para essa página Onde você vai estar conectando O seu fone Com o seu aplicativo Tá bom? Então vamos vir aqui Em adicionar dispositivo Bom galera Já apareceu aqui para mim Tá bom? Aqui o fone Aí você vai clicar em cima Dessa opção E vai clicar aqui Em conectar Tá bom? E ele te leva para essa página E aqui galera É bem interessante Dentro do aplicativo Que ele te mostra A porcentagem da bateria Tanto do seu fone esquerdo Quanto do direito Tá bom? Aqui mais para baixo Mostra o modo De som Que está atuando No momento aqui Está redução de ruído Tá? Mas você tem aqui O analógico Você tem a transparência Que é uma opção Muito legal Tá bom? Tem o modo A Tem o modo B Mais para baixo Você tem efeitos de som Onde você pode estar ativando Para você que gosta de jogar Como eu falei Ele é um fone excelente Aqui você tem a opção Aqui da parte de game Onde você pode estar usando A baixa latência Tá bom? Que vai estar deixando Um jogo com experiência Muito boa E garanto que você vai gostar também E latência ultra baixa E aqui mais para baixo Você tem a opção De definições pessoais Tá bom? Onde no ouvido esquerdo Dando um duplo clique Você pode ativar a opção De faixa anterior Tá bom? Diminuir o volume Assistente de voz Ou aumentar o volume Dando dois cliques Tá bom? Pressionando Ou seja Quando você clica E pressiona Clique e segura Você pode ativar A sua assistente de voz Faixa anterior Faixa seguinte Tá bom? Aumentar o volume Aumentar o volume Ou diminuir o volume Tá bom? Ouvido direito Tá? Você dando um duplo clique Você pode ativar Assistente de voz Faixa anterior Ou faixa seguinte Tá bom? Aumentar o volume Ou diminuir o volume Se você clica no ouvido direito E pressiona Ou seja Clica e segura Você pode ativar a opção De assistente de voz Faixa anterior Ou faixa seguinte Aumentar o volume Ou diminuir o volume Como eu mostrei É um app muito completo E que transforma esse fone Num acessório excepcional Tá bom? Mas como eu te falei Eu garanto que nessa faixa etária De preço Você não encontra um fone Com essas especificações Com essa configuração E com tudo que ele entrega Tá bom? Lembrando que se você gostou E quer ter esse fone Pra você Link para compras Aqui na descrição Com o cupom Que vai te dar um desconto Sensacional Tá bom? E então não perde Essa oportunidade Tá bom? Vou estar deixando Também o link Da galera da Podmart Aqui na descrição Pra vocês Ir lá no perfil deles Se vocês curtiram Aqui o vídeo Se algum ponto Que vocês queiram saber Ou se ficou alguma dúvida Basta só deixar Aqui nos comentários Tá bom? Eu vou ficando por aqui E a gente se encontra Em um próximo vídeo Tá? Aquele forte abraço Tchau! 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 Tchau.